Música Quando é que começou você ter essas lembranças de vidas passadas? Bom, esse fenômeno começou a acontecer comigo a partir de seis anos de idade. Música Minha família toda católica, eu chegava nas igrejas e começava a falar latim. Subia no púlpito como se eu fosse o oficiante, como se eu fosse o padre e começava a falar latim. Só que uma coisa que estranhava muitas pessoas é o fato de que eu ficava de costas para o público, desde que já não era mais uma época em que se celebrava missas em latim e nem de costas. Música Eu tive um sonho muito nítido que eu despertei com as lembranças claras de todo ele. Foi o seguinte, alguém chegou perto de mim e disse, olha, venha comigo. E pegou-me no braço, pegou-me no braço e saiu volitando comigo. E de repente chegou num local, na frente de uma porta muito grande de madeira almofadada, uma porta dupla, mas de uma altura muito alta, muito alta. Chegou e disse, aguarde-me aqui. E deixou-me lá e saiu. Eu vou e entro. Que eu entrei, eu observei aquelas colunas, aquelas colunatas pintadas, tetos pintados, afrescos. E ao segui-los, eu observo um pequeno monofiteatro. Esse pequeno monofiteatro, que eu olho para o centro dele, escadas superpostas no centro dele, fazendo uma espécie de uma pirâmide. E ao centro, ao cume dessa pirâmide, uma cadeirinha, toda folheada a ouro branco, cravejada de pedras preciosas, eu me deparo com um ser gordo. Muito gordo, mais gordo do que eu agora. Vestido com todos os paramentos, como um bispo, não é? Toda aquela vestimenta. E eu observei uma cena interessante. É que eu me via lá da entrada do anfiteatro, eu via esse homem gordo em cima desse tronozinho. E do homem gordo para lá eu me via. E olhava, olhando como esse homem gordo, para os vãos das escadas, eu via crianças esqualitas, mulheres, homens, velhos, de mãos estendidas. O que me levou a despertar no corpo físico, eu tinha transpirado tanto, que até o meu lençol, até a minha coberta, ficaram empapados. E pelas cenas que se mostram, daquelas criaturas esqualidas, sofridas, provavelmente vítimas da minha incúria, da minha imprevidência, da minha falta de uma série de fatores que eu devo ter prejudicado aqueles irmãos ali. Mas essas lembranças esparsas têm a ver com a minha atividade atual, com o meu compromisso atual. E que essas lembranças esparsas somente existem, a fim de que eu me mire para não repeti-las. O que você faz aqui? A Casa de Convivência é um departamento do Centro Espírita Irmão Moura, das obras sociais do Centro Espírita Irmão Moura, que desde a sua fundação, se preocupou em atender crianças em situação de risco social. Estou aqui voluntariamente. Estou aqui porque eu sinto que eu preciso, é a minha vez, de refazer esse meu caminho. Este trabalho representa o meu passado. As criaturas que lesei no passado, todas elas estão me encontrando com elas aqui. Em situações de grandes lutas, de reconhecer as minhas falhas, e ao mesmo tempo de buscar amar, perdoar e pedir perdão. Tudo isso no silêncio, tudo isso nas atitudes.